Música Em um mundo completamente coberto por água Existe apenas uma pequena, pequenina, pequenininha porção de terra Comumente chamada de ilha Essa ilota abriga uma grande árvore com portas mágicas Que podem levar você para mundos inimagináveis Isso mesmo, inimagináveis Uau, que palavra incrível, não é verdade? Quer dizer, isso não estava no roteiro E eu acabei de... Bom, me perdi Achei! E este é o lar dos cucos! E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotoro e o HeitoGear Vamos ver um vídeo para vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo Que eu achei perdido na internet E resolvi comprar ele para trazer para vocês E está dublado em PT-BR Então é um jogo para todas as idades Vamos lá, em configurações Estou jogando a versão de PC Mas tem outras plataformas aí Como sempre, vou deixar nas descrições Todas as informações de estúdio, desenvolvedora Configurações mínimas e máximas aí Vamos deixar tudo em alto aqui Menos qualidade de processamento Que só pesa o seu processador Sem necessidade Então, vamos lá! Espera aí É, beleza É, beleza Sejam bem-vindos ao nosso Pet Day. Uma tradição, uma celebração, um concurso que irá revelar o pet mais especial da árvore. Nós amamos os nossos pets, não é mesmo? Essas criaturinhas pequenas e fofinhas. Que barulho é esse? Quem será esse motoqueiro misterioso? Nada disso estava combinado, hein? Eu sabia que era minha avó. A nossa avó. A avó de todos os cucos, vovó! Isso tudo é um oferecimento de Cucoment. Porque pelo menos o seu pet você tem que mandar. Que comecem o jogo! Ok, vamos escolher nessa pizza, né? Tá, vamos escolher você. Isso aqui tá parecendo aquelas encanas do Faustão, hein? Como é, Bess? Realmente é muito parecido. Realmente é muito parecido. Ah, se eu pisar no chão, eu perco. Beleza, pontos de salve. Tá bem, tá bem, tá bem de boa. Que alcança as plataformas. Eles me voam aqui. É, mas não é fácil pular isso aqui, não, hein? Ah, a gente tem que deixar eles ativos, né? Ah, entendi. Beleza. Ah, não, isso é desclassificação. Não, isso é desclassificação na certa. Ah, valeu pela ajuda, hein, Petri? Afastem-se, afastem-se. Vamos lá. Cucos. 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 Para quem não sabe, pets são animais de estimação, como cachorros, gatos... Os pets estão ficando raros. Tem alguma coisa errada com essas colegas? Oh não! Ah, eu já? Isso aqui tá lembrando muito o Crash Bandicoke? É, mas esse bicho tá... Corre! Sacou as minhas jovens! É, mas ele é meio rapidinho né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vovó! Vocês queriam que os seus pets obedecessem a qualquer custo e agora eles obedecem. Mas aquele sapo horrendo. Por causa dessa coleira, eles invadiram várias portas e levaram caos para mundos inteiros. Seu pet deve estar perdido em uma dessas portas. É, os pets foram todos, exceto um ou outro, dominados. Preciso que você entre nesses mundos para destruir cocomens e resgatar pets. Mas isso não será nada fácil, pois as portas estão sendo vigiadas por um exército de lunáticos. Você terá que usar uma porta miguxa para conseguir entrar. Porta miguxa? Como assim? Esta é uma poção feita de plantas miguxas. Hum, você vai ter que tomá-la. Então você verá uma porta miguxa. Essas eram as minhas últimas plantas. Se você encontrá-las por aí, traga-as para mim. Elas podem ser úteis. Os pet devem ter que ficar muito estimulando. O que você desconfia estar só para mim? O que? É isso? O que é? Os pet devem ter que vir a vida. O que é? 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 O que é isso? O que é? Nossa, e não é que funcionou? Ok, prazer em conhecê-los. Ahn... Vamo lá! E... Vamo lá! O jogo tá com do Blood muito boa, né, galerinha? A música também tá muito massa. Ahn... A música também tá muito massa. Ahn... A música também tá muito massa. É, o estúdio tá de parabéns, tá? De parabéns mesmo. É... Esse jogo dá pra jogar com quatro plays também, tá galerinha? Plays locais também. Então... Quem quiser jogar com os filhos aí, né? É... Super tranquila. Diz que também tem uma pegada de Super Mario também. Hum... Ou... Pegam nas moedas. Provavelmente deve... Um abraço... Um becky... Um becky... Oh... Um becky... Um becky nas moedas. Um becky... Um becky... Um becky... Uh! Hum... Hum... Let me go some... A gente vê que tem três coleções ali, né? A nossa vida. Também tem uma pegada de Super Mario também. Ah, olha aí. Mais uma planta miguxa. Olha aí. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Galerinha, eu tô impressionado com a qualidade gráfica desse jogo. Tá muito boa. Sem falar essa música que é bem viciante, hein? Bem gostosa de ouvir. Realmente valeu cada centavo esse jogo. E aqui também deve ser muito, muito bacana jogar aí com os filhos, né? Ou com os sobrinhos, ou com os amigos. Como eu disse, é um jogo para todas as idades, tá? Então... Mais uma planta miguxa. Mais uma planta miguxa. Desculpe. Sim. Oh, sim. Oh... É... O que é? Teve para a sua mão. Entra bem. Sim. Sim. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Não tem que começar de... Ah, olha aí. Hummm... Pra ativar... Ah, é um puzzlezinho, hein? Peraí, deixa eu só pegar o que tiver aqui. Peraí... É, o setup é pra virar esse aqui, né? Mas como é que é pra virar esse aqui? Tá, isso aqui é só pra ativar. Ah! Tá, é um outro comando aqui que a gente faz. Beleza! Tchau! 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 Falta mais um, hein? Tchau! 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 Então cada fase vai ter, uma quantidade de plantas, moedas e os petzinhos, né? pra gente salvar vamos nessa aí vamos pegar as moedas, que sempre é bom, né? aaaah tá, então a gente vai ter mais de um petzinho, né? por enquanto a gente tá tendo esse pet eu acho que é um vagalume, eu acho, né? parece ser um vagalume moeda opa, ali tem um... um edão ali, hein? vamos pegar eu sou ganancioso aaaah humm olha, tinha mais uma moeda verde ali sim isso também tem a pegada do Super Mario humm humm oi 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 beleza De acordo com o que é possível fazer, é possível que você não possa fazer um ataque ... 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 Beleza? Fazendo simples. Lembrando aí, quem quiser ler com calma, é só parar o vídeo para ler as legendas. Essa câmera isométrica que é aqui, a gente não movimenta não, tá galerinha? Beleza? Beleza? Ah, antes daqui eu quero deslayar. Ah, tem coisa ali, hein? Sobe! Menos uma, né? Tá, a gente não sofre dano por queda. Vou pegar moeda, porque sem moeda não dá para viver, né? Tá, vou ter que subir lá em cima para poder vir aqui. Vem! Bora! Ah, sério? Sério que você fez eu cair? Ah, olha aí! Eu não tinha sacado essa, hein? A gente cega eles, para eles... Para eles andar mais... Para eles parar. Ah... Beleza, vamos lá. Agora eu tô sacando o esquema desse aqui. Vai! Ah... Ah... Que isso mano? Que troço de... Dificultando... Pular uma coisa simples? Não desisti não! Só insistente! Ah... 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 Que isso cara? Que troço chato para pular! Ah... 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 Dois mil anos depois Nossa, isso aqui é dificultar uma coisa simples Agora que você vem me ensinar isso aqui Isso aqui eu já aprendi na raça Ah, duas horas depois Ah, velho, que sofrência Tá doido? Ah E aí É bom, não é? E aí Bom, é isso aí Não deixe de se inscrever Toca o sino que você vê as notificações Se você não é inscrito Se inscreve aí E dá um likezinho, um joinha pra nós E aí Então é isso aí E 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 aí